Olá, bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes e bom dia aos participantes de mais uma sessão de debate do nosso podcast História Presente. Eu sou Alicia Bastos, graduando em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e extensionista universitária do Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UERJ. Para quem não conhece a sessão debates que estamos fazendo hoje, ela diz respeitar um projeto de 2019 no qual a equipe do LPPE envolvida seleciona temas da atualidade, de peso e de relevância para conduzirmos debates e publicar aqui em nosso canal de podcast. E entramos em contato com especialistas estudiosos, pessoas que têm bastante conhecimento a respeito dos temas, para enriquecer a conversa. Consideramos essa iniciativa bastante importante enquanto um laboratório de pesquisa e extensão, porque esses temas atuais são fundamentais na formação profissional do historiador, e não só do historiador, como na formação profissional dos docentes, daqueles que estão cursando a licenciatura e também daqueles que já estão atuando na área. Quando eu estava no ensino médio, eu ouvi de uma professora de português que os professores nunca podem parar de estudar ou se alienar sobre o que acontece no mundo, porque essa é a base do nosso trabalho. Mas para além dos estudantes de licenciatura e licenciados, esses debates são importantes na constituição do indivíduo, porque envolvem a promoção de um senso crítico que é indispensável em nossa vida. Hoje falaremos de questões que têm se feito presentes na mídia, embora de forma superficial. Vamos falar de marco temporal, das mobilizações indígenas no Brasil e também da última COP26 e seus desdobramentos. Além de conversar um pouco sobre a presença indígena nas universidades públicas. Para isso, temos hoje a presença de Kanru Pataxó, da Terra Coroa Vermelha, na Bahia, graduando em Direito pela Universidade Federal da Bahia, secretário-executivo da Federação Indígena das Nações Pataxó e Tupinambá, do extremo sul da Bahia, membro do Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia, coordenador do Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas, hoje coordenador do Núcleo de Estudantes Indígenas da UFBA, membro da Coordenação Nacional dos Estudantes Indígenas e Quilombolas e bolsista do Programa Educação Tutorial, PET, Comunidades Indígenas da UFBA. Desde já é um grande prazer para a gente te receber, Kanru. Está conosco também hoje Jaqueline Ventapani, doutora em Ciência Política pela Universidade Federal Fluminense e mestre em História Política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, coordenadora do podcast História Presente e uma das coordenadoras do LPPE. Antes de entrarmos na conversa, logo passarei a palavra para o nosso convidado, eu gostaria de fazer um comentário breve, mas voltado para o lado da história, que é a minha área de conhecimento, acerca das questões indígenas, não só no Brasil, como em todo o espaço que hoje a gente conhece como América. Hoje vamos discutir o quão problemático é o tratamento destinado aos povos originários pelo Estado e, anteriormente, pelos colonizadores. E essa questão que falaremos hoje, fundamental, que é o marco temporal, embora muitos não saibam, é resultado de um problema de longa data. Desde a chegada dos portugueses e espanhóis no território americano, a questão do direito à terra se tornou um problema para os povos originários, porque, perpassados pela ideia de superioridade europeia e pelo racismo, também presente no Estado brasileiro, não eram considerados sujeitos. E na visão ocidental, apenas sujeitos podem possuir algo. E um lote de terra para esses mesmos ocidentais é considerado apenas uma posse, um patrimônio. Mas não é essa a visão e nem a relação dos povos indígenas com a terra, nunca foi. E eu queria começar essa conversa pedindo que o Kanhu falasse com a gente um pouco mais sobre essa compreensão e essa relação dos povos originários com a terra. Pode começar, Kanhu. Hayo Kuan, Nchenyató, Takurã, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Sou Kanhu Pataxó, convidado aqui para a gente poder bater esse papo e bater esse papo, falar um pouco sobre essa luta nossa, nossa luta milenar, em prol do nosso território, em prol dos nossos direitos, uma luta que com o passar dos anos parece que ela nunca vai acabar, mas a gente acredita que com a força dos nossos encantados, nosso criador, a gente com certeza vai conseguir vencer essa grande batalha, essa grande guerra que a gente vem fazendo há anos aí, que é pela garantia do nosso direito. Eu gostaria de ouvir também, muito obrigada pela sua fala, Kanhu. Eu gostaria de ouvir também a nossa coordenadora, Jaqueline Ventapani, suas considerações iniciais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Kanhu, é um prazer para a gente do LPPE abrir esse espaço. Na verdade, nós vamos aprender com o que você vai falar hoje aqui. Eu acho que até essa noção de direitos, o que são esses direitos? O que significam os direitos quando se fala dos povos indígenas? Esse direito, não só a terra. Tive a oportunidade de ver você falando em debates e eu achei muito importante a distinção que você faz da ideia de terra e território. Essa ideia de que não é só, como disse a Alícia no início, uma posse material. Ela é muito mais do que isso, o significado disso. Eu vou pedir a você, se você puder nos falar um pouquinho, o que significa e aí envolve essa ideia de terra ou território, né? Essa própria luta que nós estamos vendo na mídia, de um modo geral, né? De uma maneira que só nos disse que tiveram manifestações em Brasília de povos indígenas, mas não chega a dizer o que significa a luta de vocês. O que vem a ser essa ideia de marco temporal? Eu acho que é muito importante as pessoas entenderem que não se trata apenas de uma ação no STF, né? Não se trata apenas uma ação em relação aos povos caigangue, né? Que é o que trata basicamente o julgamento. Então, se você pudesse nos falar o que que é essa luta do marco temporal, quais são essas forças que estão aí envolvidas e essa relação com o território. Então, se você pudesse nos falar um pouquinho sobre isso, ia ser muito importante. Jaqueline, Alícia, eu acho que assim, falar um pouco sobre a questão do próprio marco temporal é falar um pouco sobre a própria história. Eu acho que é bem interessante porque a disciplina é exatamente história que a Alícia faz, a disciplina não, o curso. E acho que falar da história, ela acaba criando pra gente e esclarecendo melhor qual é a nossa luta, né? Os povos indígenas, desde a chegada, e eu gosto sempre de falar, a invasão dos portugueses aqui no nosso território, houve e há tanto nas escritas dos portugueses quanto na história do país de modo geral, um entendimento de que aqui, quando chegaram os portugueses, havia alguém. Então, portanto, essas terras sim tinham donos, e tem donos, né? Esses donos, eles não simplesmente do nada evaporaram no ar e sumiram. É a primeira coisa que a gente tem que ter um entendimento. E por incrível que pareça, se a gente ver os documentos históricos desde a época da coroa portuguesa, a gente vai ver que existe várias referências com relação ao direito ao território. São garantidos em vários documentos, né? Esse entendimento de que havia sim nesse território donos, e portanto eles deveriam ser reconhecidos como, de fato, proprietários desse território. E no decorrer da história, a gente vai vendo essas afirmações com o passar do modelo de governo. Inclusive, a gente sai da coroa portuguesa, passa pelo Império Brasileiro, e aí com o Imperador, e depois sai desse modelo, e vamos para um modelo republicano. E essas afirmações, elas vão estar sempre nos documentos oficiais do Estado brasileiro. E aí, dito isso, acho que a gente tem que compreender que terra e território, para os povos indígenas, existe uma diferença muito grande. A concepção de terra, ela é uma concepção muito econômica, né? As pessoas têm uma visão econômica com relação à terra, então a terra sempre vai ter algum valor econômico. Para os povos indígenas, a terra, ela é um conjunto, na verdade, e aí o que a gente vai chamar, sim, de território e não mais de terra. Porque o território, por ser esse componente muito mais robusto, muito mais completo, e aí a gente está falando que, quanto na terra você está pensando em um espaço geográfico, puro e simplesmente, território não, nós estamos falando de um conjunto de espaços que vai formar esse território. Eu sempre gosto de dizer que o território indígena, ele está em uma espécie de um tripé. A gente vai ter o espaço físico, que é exatamente esse espaço de convívio, e aí é onde a gente vai ter a reprodução física, a nossa reprodução cultural nesse espaço como um todo. Vai ter um outro, que é o espaço espiritual nosso, que aí é o nosso conjunto da nossa vivência espiritual, e aí a gente pode chamar tanto de religião, como alguns gostam de chamar, como de espiritualidade, como outros vão ter entendimento. Para a gente, é a busca pelo sagrado, independente de como vai ser denominado pelos não indígenas, é a busca pelo sagrado, como toda e qualquer religião e espiritualidade vai fazer nesse processo como um todo. E a gente vai ter um outro espaço, que é um espaço que eu posso dizer que é um espaço da natureza, um espaço que não é nosso, não é de ninguém. Ele é um espaço onde é um espaço de pura preservação, que é para manter, de fato, a nossa sobrevivência, tanto física como espiritual, a gente vai precisar desse espaço da natureza. Então, esse tripé todo, ele vai estar sempre pautado nesse território, e isso aí vai definir, de fato, o que é o nosso território. A gente vai ter um espaço onde a gente vai ter a nossa vivência, onde a gente vai fazer o plantio, onde a gente vai construir as nossas edificações para a nossa sobrevivência. O espaço também vai ser esse espaço de plantio e para alimentação. A gente vai ter esse outro espaço, que é um espaço que a gente, como a gente colocou, um espaço do sagrado, que inclusive não é um espaço que, às vezes, nem a gente mesmo pode adentrar. É um espaço onde é um espaço, como é que eu posso dizer, restrito ao ser humano, mas que é um espaço espiritual, um espaço de, como é que eu posso dizer, um espaço religioso. Se a palavra pode ser utilizada, vai ser isso. E um espaço muito claro, que é o espaço de sobrevivência mesmo do próprio ser humano, que aí é um conjunto, que é a natureza, o próprio espaço de preservação, é um espaço que vai ser preservado, não só para a gente, aí eu acho que esse é um entendimento que, às vezes, as pessoas não entendem, que é um espaço preservado tanto para a gente, como para os outros ser vivos, e para a própria humanidade como um todo. Então, esse é o conjunto do que nós podemos considerar ou tentar classificar como território, para as pessoas compreenderem melhor. Às vezes, e aí eu acho que é o que a gente se esbarra bastante, é exatamente as visões diferentes que as pessoas têm com relação às visões indígenas. Alguns chamam de cosmovisão, eu não sei como é que eu posso chamar, porque eu sempre fico na dúvida se a forma que eu estou chamando, se não é uma denominação sempre europeia. A gente sempre tem um costume de querer, vem com a descolonização, e para mim essa é uma palavra muito mais europeia do que nossa, e aí inventam um monte de nome. Para mim, é o que eu sempre venho afirmando, que é um espaço e um entendimento que a gente tem, é diferente das pessoas, uma visão bem diferente, uma visão outra de mundo, inclusive, para a gente poder compreender. Se a gente conseguir olhar com o olhar do outro, a gente vai conseguir compreender exatamente o que é território, e aí é o que a gente vem trazendo. Então, portanto, nossa luta é exatamente pautada nessa visão, nesse entendimento, é o que a gente pode dizer e falar um pouco sobre território. Se você puder, Carol, explicar um pouquinho o que é esse processo do marco temporal, eu acho que é importante também, porque muita gente não entende o que é em si, o que é o marco temporal que está sendo julgado no STF. Porque há uma luta, uma mobilização, mas o que é o marco temporal? Se você puder falar um pouco isso, seria importante também. Pronto, o marco temporal, o pior pesadelo dos povos indígenas na atualidade. Olha, e marco temporal o nome já diz muita coisa, marco de marcar mesmo, e temporal estamos falando de tempo. Há uma tese que está sendo defendida dentro do Supremo, e aí desde dado o julgamento do território Serra Raposa do Sol, que é uma teoria, e eu gosto de dizer sempre, eu vou chamar de teoria, esse processo todo, de que existe um entendimento, e aí uma leitura, de que existe um marco no tempo para poder tentar criar uma espécie de barreira, ou de como é que eu posso utilizar o melhor termo possível. Mas uma espécie de impedimento de espaço-tempo. Eu vou colocar assim para poder ficar muito mais claro. Qual o entendimento que essas pessoas têm com essa tese do marco temporal? Eles têm o entendimento de que havia a necessidade de estabelecer um marco no tempo para poder não criar uma espécie de instabilidade no meio jurídico. Só que, vamos ser muito claros, isso é uma falácia, porque é a mesma coisa de a gente dizer que a gente só pode fazer a discussão com relação aos direitos do povo brasileiro depois da proclamação da República, ou, se disser melhor, depois da Constituição de 88. Então, tudo o que aconteceu antes, e aí a gente vai dizer o seguinte, tudo o que aconteceu antes a gente vai ter que se desconsiderar. Se for usar o marco temporal como uma espécie de referência, a gente vai ter que fazer isso para todo mundo. Não dá para só usar para os direitos indígenas, a gente não usar para a população como um todo. Aí, eu gosto sempre de trazer esse entendimento de que, se é para poder fazer isso, os militares acabam sendo inocentados das atrocidades que eles fizeram. Então, portanto, todo julgamento que foi feito com relação aos militares tem que ser suspenso, porque se a gente tem que usar o marco temporal para os povos indígenas, a gente tem que usar também para os demais brasileiros. A justiça, ela não pode ser dois pesos, duas medidas, porque eu acho que há um entendimento muito equivocado de que a Constituição de 88 é um marco para poder designar os direitos indígenas, que esse é o que a tese do marco temporal vem dizendo. O marco temporal vem dizendo que a outubro de 88 é exatamente o marco num tempo que vai dizer que, daquele momento em diante, os povos indígenas foram dados o direito ao território. Só que lembra-se que eu contei uma historinha antes, que desde a época da coroa portuguesa havia um entendimento e vários documentos que reconheciam aos povos indígenas o direito com relação ao território. E aí não estamos falando de falácias, não. Nós estamos falando que desde a invasão os portugueses já reconheciam que havia territórios indígenas aqui e que, inclusive, eles deveriam ser garantidos a proteção desse território. Os documentos são muito claros com relação a isso. Quando a gente vai vendo com o passado do tempo, a gente vai vendo que os demais governos que vão se estabelecendo, que aí a gente deixa de ser coroa portuguesa, vão ter um império brasileiro aqui, com a instituição do imperador, a gente vai ter também aquele modelo meio híbrido, uma coisa muito estranha. O Brasil gosta de fazer essas coisas estranhas, mas a gente vai ter e vai ter o reconhecimento também desse modelo aí do direito indígena. A gente vai ter o mesmo processo. Quando a gente se torna república, vai ter também nas constituições brasileiras, de modo direto ou modo indireto, o reconhecimento também sobre o território indígena. Às vezes as pessoas têm uma falácia, que a gente do direito depois vai desconstruindo essa coisa toda, porque às vezes as pessoas têm entendimento de que só na Constituição de 88 a gente tem de fato a garantia dos territórios indígenas. Não, o que a gente tem de 88 é um avanço muito maior. Isso é muito claro. Mas a gente vai ter nas constituições anteriores a garantia do território indígena. A gente vai ver tanto na de 37, a gente vai vendo nas constituições anteriores, até de 1880 e alguma coisinha, a gente vai ter também esse reconhecimento com relação ao território indígena. Só que aí as pessoas sempre vão achando que só 88 que a gente tem. E aí eu sempre gosto de dizer que se a gente precisa, se é de fato o Supremo precisa reconhecer o marco temporal como uma forma de não deixar que situações de milênios elas não venham a ser colocadas e parece que a discussão fica de ar de eterno. Se é para poder fazer isso, vamos fazer com todo mundo? Então a gente estabelece isso. Então tudo que aconteceu de 88 para trás, a justiça tem que esquecer. Se a ideia é essa, tem que esquecer, porque é o que está sendo discutido, é bem isso. As atrocidades contra os povos indígenas, a gente esquece, deixa quieta aí. Mas calma aí. Contra a gente aqui, a gente que sofreu na ditadura, a gente que tem os processos antigos aí, não, esses aí continuam porque a gente é brasileiro. Os povos indígenas, não, eles chegaram com esse negócio de direito depois de 88, eles que se viram. E aí o que mais é interessante é porque a Constituição de 88, ela é um marco interessante no direito indígena só de um aspecto. Qual é o aspecto que ela é inovadora e é muito interessante? É só no entendimento da defesa. Na defesa, por quê? Porque os povos indígenas, anteriormente, eles não poderiam ingressar na justiça em prol dos seus direitos. Anteriormente, o que acontecia? Havia um entendimento de tutela para o lado do Estado, porque o Estado entendia que os povos indígenas eram incapazes, portanto deveria ser tutelado, então cabia só o Estado fazer a representação e fazer a defesa dos povos indígenas. Portanto, até aquele período ali, a gente só poderia ficar aguardando o Estado tomar qualquer providência. E 88 não quebra isso, quebra a tutela. Então, a partir daquele momento ali, a gente não dependia mais do Estado fazer a nossa representação, a gente mesmo fazia. Então, a única inovação que a Constituição de 88 vai trazer é isso, e às vezes esse entendimento com relação à tese nada mais é do que uma tentativa, eu sempre venho dizendo, de retirar de direito e não de garantia. Porque se fosse garantia de direito, deveria cumprir, inclusive, o que está estabelecido na Constituição, e não estou falando só na Constituição de 88, as Constituições anteriores, que é exatamente a demarcação dos territórios indígenas. É, assim, depois eu até vou passar para a Alice, mas você falou algumas coisas que eu acho que são interessantes, que tem tudo a ver com a história mesmo, né? Essa discussão em si, que é uma luta muito antiga, e que, na verdade, você vem com a Constituição de 88, é o que você falou perfeitamente, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, que na ditadura militar, você falou dos militares, na ditadura militar, você teve um extermínio grande de indígenas, que não foi muito falado, e que de um tempo para cá, que os estudos estão levantando esses documentos, tem uma foto muito conhecida até, inclusive utilizavam os próprios indígenas como os soldados que torturavam outros indígenas, uma coisa absurda, e teve a construção da Transamazônica, que a gente tem que lembrar, aquela interiorização e toda aquela regulamentação, e realmente você não pode apagar isso daí, simplesmente dizendo que você vai ter uma coisa a partir de uma determinada data, né? Então, foi importante você falar isso, acho que para a gente de história também é muito importante entender, ter essa compreensão, que quando a gente vê, né? Ah, você começa a falar a questão, a Alicia pensou ali, né? Dos jesuítas, etc. Mas você tem, no próprio século XIX, você vai ter uma tentativa de criar outras regulamentações, quando você cria essa ideia de império do Brasil, quer dizer, uma nação Brasil. Então, isso é muito importante a gente pensar, realmente, o marco temporal não se trata apenas de uma discussão sobre uma questão específica de terra. Você tem uma invasão do agronegócio, você tem a questão da grilagem, envolve a violência em relação a isso, que é um tema que eu ia falar. Mas eu queria puxar uma outra coisa que você falou aí no início, quando você falou a ideia de território e natureza, e a gente viu agora a própria questão da COP26, né? E uma presença de povos indígenas, não só brasileiros. A gente sabe que há uma articulação, talvez nem todos saibam, mas existe uma articulação que foi tomando vulto dos povos indígenas, não só no Brasil, mas que dialogam com outros povos originários de outros países. E, assim, tem a questão que já teve uma outra COP, que tinha falado do financiamento, que teve essa presença. Eu queria ouvir de você um pouquinho, a gente queria ouvir o que você achou, primeiro, dessa participação, acho que é destacar que realmente, obviamente, muitas mulheres indígenas que estiveram lá. Isso é significativo? Eu acho isso bastante significativo. E o que você achou desse resultado dessa COP para os povos indígenas? Se você pode falar um pouquinho. Porque a gente fica um pouco, assim, pensando até onde foram esses acordos, que eles acabaram sendo um pouco mais tímidos do que eles se propuseram no início. Se você puder falar um pouquinho. Porque tem tudo a ver, só para complementar e você falar, porque quando fala essa ideia de território, de natureza, e você falou outra coisa muito importante, e eu passei a prestar mais atenção quando eu li até o livro do Davi Kopenhauer, Yanomami, A Queda do Céu, de quanto nós não nos damos conta de que precisamos dessa luta de vocês para que nós possamos sobreviver. Essa é pura verdade. A gente esquece que não é uma luta dos povos indígenas, é uma luta de todos nós para que nós possamos sobreviver. Simples assim. E as pessoas, às vezes, olham assim, não, porque são os povos indígenas, a manifestação dos povos indígenas, como se fosse algo, esse outro do qual eu não faço parte. E não é verdade. Então, eu acho que um dos significados dessas manifestações que vocês fizeram, em torno do marco temporal, mas também essa presença na COP, é importante para a gente mudar. Então, eu queria ouvir de você um pouquinho qual o significado dessa participação e o que você acha que houve esse retorno, desse encontro? Primeiro, eu acho que, assim, só fazer uma referência, você falou muito bem sobre a questão da ditadura, e aí eu gostaria de fazer uma referência, que eu acho que é uma pesquisa interessante, até para a turma de história, é sobre a Fazenda Guarani. A Fazenda Guarani, localizada ali no estado de Minas, foi o local, o principal local, onde eram levados os presos indígenas e eram torturados com as piores atrocidades possíveis. Vocês imaginam que eram colocadas uma espécie de uma, não sei se eu posso chamar tornozeleira, mas era uma espécie disso, que era um mecanismo que quebrava o tornozelo do indígena. Então, vocês imaginam que atrocidades aconteciam nesse período, e aí por isso que eu gosto sempre de referendar. Às vezes as pessoas não conhecem, a gente faz parte da história desse país desde o início, e passam todas as atrocidades. E aí eu gostaria de fazer uma outra referência, que é exatamente a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, por incrível que pareça, os principais soldados que fizeram a luta ali foram indígenas, inclusive do povo caingang, e a maioria dos territórios que são daquela região ali, eles foram prometidos a regularização, se esses indígenas participassem dessas lutas, e muitos desses territórios não foram regularizados. Ou seja, a gente já conhece muito bem que mesmo o Estado brasileiro reconhecendo que existe uma dívida, seja ela histórica, ou de fato militar nesses casos, mesmo assim não é cumprido. Acho que só queria fazer essas referências, e aí falar um pouco sobre a questão da luta nossa ambiental. De fato, a COP foi extraordinária para nós, enquanto participação. A gente fez o papel que deveria ser feito pelo chefe de Estado desse país, que é o presidente da República, ele deveria fazer esse papel, mas a gente conhece muito bem que de presidente ele não tem nada, de compromisso com o povo brasileiro ele não tem nada, o compromisso único dele é com as visões dele, e uma visão que não tem nada a ver com esse país, porque se tivesse a ver a gente não estaria passando essa situação que a gente vem passando, e principalmente o entendimento que eu sempre gosto de dizer que aquele indivíduo tem que voltar para a escola, para estudar, porque eu nunca vi de fato uma floresta úmida não pegar fogo, mas esse presidente acha que isso pode ocorrer. Mas dito isso, eu acho que a gente tem que referendar de fato a participação das mulheres indígenas, nossas guerreiras, que têm feito uma frente gigante nessa luta, e aí em especial a Chay Surui, que fez aquela fala representando o povo brasileiro, ainda bem que a gente tinha os povos originários ali na representação através dela, para poder falar em nome do nosso país, porque como a gente não tem presidente, a gente precisa que então a gente como povos originários assuma esse compromisso de fazer essa fala representar institucionalmente o nosso país, fazer aquela defesa, e por incrível que pareça, depois que ela fez aquela fala, de a gente ter um apoio tanto do nosso Estado através da representação de governo, seja ela através dos próprios brasileiros, não, a gente está tendo, inclusive, vários ataques, seja ele político através do presidente, com cada fala mais estrondosa que a outra, e aquele ali não tem respeito nenhum, seja ele por pessoas ou autoridades, de modo geral, ao contrário, aquilo ali não representa nem um pouco o que um presidente deveria ser, mas a gente já sabia que essa indivídua é desse jeito, não tem nem para onde correr, mas ela tem sofrido vários ataques por parte, tanto do governo, como parte de ameaças mesmo, quem conhece a Chai sabe que ela é filha de uma grande liderança nossa que fez uma luta e vem fazendo uma luta com relação à defesa do nosso território amazônico ali, que não é fácil fazer aquela luta como um todo, a gente sabe o quanto nós somos ameaçados, o quanto a gente tem sofrido nesse processo todo, então para a gente, a gente tira essa ida nossa com uma grande ida, uma grande mobilização estratégica e assim, às vezes as pessoas não veem o quanto de avanços a gente tem com a participação dessa, mas a gente teve um posicionamento até interessante de muitas das nações que criaram o fundo para poder financiar ações e principalmente a proteção dos povos originários da região amazônica, a gente teve essa essa iniciativa, vai ser feito esse fundo um fundo inclusive bilionário para poder fazer isso, que vai não só fazer ações e financiar projetos para a proteção do território amazônico na América Latina como um todo, mas também fazer um processo de proteção daqueles que protegem os territórios, que aí nós estamos falando dos povos originários, são também de pessoas que fazem a luta ambiental na defesa do meio ambiente, a defesa dos direitos, que faz a luta dos territórios e da nossa área ambiental, então para a gente esse fundo acaba sendo muito estratégico nessa luta, então a gente tira com uma vantagem gigante isso. Agora, para além disso, a gente tem visto que essa ida ela tem dado uma repercussão na mídia muito importante também para os povos indígenas e para a questão ambiental, inclusive a gente tem visto que muitas das empresas têm se reposicionado, inclusive com relação de como conduzir as suas atividades, tentando minimizar os impactos no meio ambiente, então para a gente já é um avanço importante, mas como já foi dito, a gente já teve outra COP que já foi feito vários compromissos, mas com o decorrer do tempo o mais importante para esses governantes é simplesmente a questão econômica, se tiver que pesar entre a questão econômica e a questão da defesa do meio ambiente, sempre a questão econômica vai pesar porque o ser humano ele acha que futuramente ele vai respirar dinheiro, ele vai comer ouro, ele vai pegar diamante para adoçar o seu suco ou se não, inclusive beber esses diamantes aí achando que é água, acho que às vezes as pessoas têm um entendimento muito equivocado, achando que deixar para frente para poder resolver depois a questão do meio ambiente vai ser fácil, e a gente tem visto que cada tempo que vai demorando, vai deixando para o futuro, tem deixado a situação cada vez mais grave, a gente enquanto povos indígenas a gente tem uma visão de que se o ser humano ele de fato não parar para poder olhar para dentro dele, ele não vai conseguir ver o que está à frente dele, então isso é muito claro o que a gente tem visto, esse processo todo de aquecimento global, de vários catástrofes ambientais que estão acontecendo, nada mais é do que o que a gente tem sempre dito, é a natureza devolvendo aquilo que ela tem recebido, então se a gente não se atentar, se as pessoas não se atentarem a isso, daqui a pouco a gente não tem nem meio, nem um quarto de ambiente, nem um terço de ambiente, então é importante que a gente faça essa compreensão de que o momento de fazer a mudança é agora, que cada um de fato tem um compromisso como você mesmo colocou, professora, a gente não pode ter a concepção de que a luta é dos povos indígenas, a luta é de todos nós, essa luta pela garantia do direito, pela garantia do meio ambiente de modo geral, é uma luta de todos nós, quando a gente faz aquelas idas em Brasília para poder fazer a luta pelo território, não é somente pela garantia nossa não, é pela garantia da proteção de um espaço que vai garantir que você vai ter o ar para respirar e que você vai ter água para beber no futuro. Antes da Alice que ela vai falar, só lembrando que você falou da Guerra do Paraguai, eu me lembro também da Guerra do Contestado, que é uma que quase não é falada, que é a Guerra do Contestado em Santa Catarina, você tem a presença ali também de indígenas da região, que é inclusive uma guerra até pouco tratada essa, eu vou deixar a Alice agora falar. Então, muito importante o seu posicionamento, as suas falas, desde o início quando você deu o passo ali ao longo da história, mencionando os documentos, e é muito triste que toda essa questão envolvendo não só as terras, mas os direitos indígenas tenha ficado no papel ao longo de muito tempo ou tenha se dado na prática de maneira pelega, se eu posso usar esse termo, considerando ali os primeiros anos da colonização, que você tem uma, a questão dos jesuítos ali, como protetores, supostamente, dos indígenas, encontra a partir dali infiltrados entre o povo indígena para tentar destruir toda a parte cultural, enfim, a parte da linguística, e é tudo muito problemático. Mas, de fato, a questão da Constituição, ela é importante porque, se fosse seguida, a gente estaria em um outro contexto agora, não precisaríamos estar discutindo o marco temporal, PL 490, porque dentro da Constituição, no artigo 231, se não me falha a memória, quando a gente trata dos direitos indígenas, seria papel do Estado somente demarcar esses territórios. Então, o Estado, nem o Legislativo, nem o Judiciário, não está em posição de julgar o que é. Eles têm que demarcar, fazer todos os processos, os trâmites, e demarcar somente isso. Mas a gente está vendo essa luta, porque, como o Khan Rubem salientou aqui, a gente vive uma guerra no nosso país. Não só os indígenas, mas, principalmente, eles que estão na linha de frente, contra os grandes latifundiários, contra os ruralistas, porque querem tomar todas as terras, todo o nosso país, em nome do próprio lucro, não é verdade? Então, isso é bastante problemático. A segunda fala do Khan Rubem também me lembrou bastante o Ailton Krenak. Eu tive a oportunidade de pesquisar um pouco mais sobre esse autor e também uma militancia indígena muito importante no nosso país. eu faço um programa no IGTV do LPPE, que se chama Peles e Prosa, por uma história libertadora, onde nós trazemos biografias de personagens históricos importantes, que muitas vezes são passados despercebidos nos livros didáticos, nas aulas, enfim. E é muito relevante a gente voltar, se voltar para a história dessas pessoas, e tentar aprender um pouco, ou perceber que não se trata só de uma caricatura, como a Jaqueline pontuou no início, no Dia do Índio, Dia do Índio, as criancinhas vão para a casa de cocá e pintadas, como se fosse sobre isso quando está bem longe de si. E realmente a luta indígena não é uma luta indígena, é uma luta de quem quer sobreviver em tempos de capitalismo, na verdade. Mas a minha pergunta era voltada para a COP26, apesar de você ter dado o seu parecer, e eu concordo, mas uma coisa que eu queria salientar com relação a, muito importante, claro, a participação indígena, quilombola, de movimentos negros nesse último momento da COP, mas eu particularmente penso que todo esse dinheiro dos investidores, se formos levar em consideração a proporção das suas riquezas é ainda um compromisso muito pequeno com a questão, com uma questão tão emergente que é a questão socioambiental. Eu queria saber de você, Canro, se você considera que essa COP26 vai surtir algum efeito, até mesmo levando em consideração a causa dos territórios, melhor dizendo, indígenas, que estão em disputa nesse momento, se você acredita que vai haver algum tipo de pressão internacional sobre o Brasil para que a gente mude essa postura, porque eu particularmente não vejo os grandes latifundiários, os ruralistas do nosso país abrindo mão, cedendo nessa luta. E a gente sabe que eles usam de vários artifícios, eles usam a mídia, enfim, eles usam da violência bruta, quem está nessas localidades sabe muito bem a violência que eles usam e muitas vezes unidos com os próprios estados, o que é mais chocante ainda e ao mesmo tempo não é se você tem um contato ali com a história e eu queria saber de você isso, qual a sua opinião sobre o futuro desse momento aí da COP26, quando a gente está assim com a corda no pescoço com relação à questão socioambiental no nosso país? Ó, Alícia, eu concordo com você de que o compromisso financeiro que essas nações fizeram é ínfimo do que elas têm de riqueza e o que elas têm o suficiente para poder fazer de investimento, isso a gente sabe muito bem, está muito claro, eu acredito que é um passo que vai se dando nesse processo todo, mas eu concordo com muitas leituras que é feito de que, sinceramente, é mais um encontro, como diz o ditado popular aqui, para inglês ver, é só aquela coisa bonita, para poder representar e tal, e dizer, sabe por quê? Porque as grandes nações que mais poluem, que mais fazem as atrocidades, elas não se comprometeram com nada, vamos ser sinceros, com nada, com nada, com nada, então não adianta, e o mais incrível, aí é engraçado, vai ser uma coisa que talvez eu concorde com uma vírgula do doido do Bolsonaro, porque todo mundo cobra demais do Brasil, quer que o Brasil preserve, que cuide de fato, mas eles não fazem o mesmo lá, é a única coisa que eu digo assim, é somente da cobrança, mas eu não concordo de que a gente deva fazer a mesma coisa que eles vão fazer lá, a gente quer que eles façam a mesma coisa que a gente faz aqui, é tentar preservar o máximo possível no território deles, e aí a gente vai ver, olha, a história da atrocidade, tanto genocida como ambientalista nos demais países, elas são muito iguais, a gente sempre vai ver que os povos originários de cada país desse sempre tentou preservar o máximo possível do seu espaço ambiental, do meio ambiente, e esses colonizadores, esses invasores, eles acabaram criando uma atmosfera e um ataque gigante, destruindo com tudo, seja com a vida desses habitantes, seja com o próprio meio ambiente, então a gente vai ver isso em todo o globo, isso acontecendo muito forte, e aí a gente precisa de fato fazer uma reflexão muito grande de como é que a gente vai ter, eu acredito que a gente só vai ter uma mudança quando um líder que possa assumir de fato um compromisso, mas não só um compromisso político temporário, mas que assuma um compromisso de fato de fazer a mudança, é isso que a gente precisa, e a gente não tem no globo hoje uma liderança que possa fazer isso, as lideranças que vão tocar essa questão ambiental, elas são lideranças, como é que eu posso dizer, lideranças sociais, e a gente sabe muito bem, apesar da sociedade fazer muita mudança, que a gente precisa de uma liderança política que possa encampar isso, e a gente não tem isso hoje, todo mundo faz até um belo discurso, uma coisa bonita, mas na hora de fazer, ela não vai fazer, ela sempre vai encontrar o tal do mercado aí, que é esse grande bicho aí, que sempre vai impedir tudo, então, o que a gente tem posto é isso, enquanto a gente não chegar a uma liderança que de fato, olha, a gente precisa mudar, e a gente vai com o discurso, e vai com a ação, não vai ter mudança, a gente vai ter mais uma COP, como todo mundo já tem visto, é mais uma COP, só simplesmente, para poder fazer, como diz, firula, só para poder mostrar que estão tentando fazer alguma coisa, e na hora que a gente vai ver as ações, já era, e isso vai ficar muito claro, quando a gente vê algumas lideranças, que tem feito a defesa do meio ambiente, não participar desses espaços, quando não é dado espaço para essas pessoas, porque se você tivesse um compromisso de fato, em fazer mudança, você chamava a sociedade, aqueles que fazem a luta, para poder discutir junto, porque a gente só consegue fazer um avanço, se a gente ouvir todo mundo, a gente só vai chegar em uma convergência, se a gente ouvir a divergência, não adianta a gente achar, que a gente é o dono da verdade, de que a gente acha, que o dinheiro resolve tudo, de que a minha fala, resolve tudo, se a gente não sentar, e ouvir os outros, para poder saber, que ações são necessárias, o que eles têm visto também, qual ponto de vista, para a gente poder construir, de fato, um plano, que seja mais efetivo, e é isso que a gente tem visto, que esse avanço, ele está longe de acontecer, por enquanto, vamos aguardar, ver se surge, alguma liderança, no horizonte, nos próximos anos, para a gente poder ter, algum avanço, nos próximos anos, mas a curto prazo, eu acho meio difícil, a gente ter qualquer avanço, com essa cópia, a gente vai ter, como a gente falou, muito investimento, todo mundo dizendo, eu estou fazendo, estou fazendo a minha parte, quando você vai somar, a parte que ele está fazendo, ele está destruindo mais, do que ele está somando, isso é muito claro, o quanto, eu vejo só, muito falácia, de muita empresa, dizendo, eu estou compensando o carbono, aí eu fico impressionado, como é que ele consegue, fazer esse cálculo, tão bem, mas tão bem, que ele chega exatamente, aquilo que ele está, está jogando na atmosfera, ele está conseguindo, recuperar, com, o que ele está fazendo lá, que só Deus sabe, o que ele está fazendo, então seja, o ser humano, parece que gosta, de ouvir coisas belas, no ouvido, parece que, as duas orelhas, foi feito mesmo, para ouvir mesmo, coisas belas, a gente está fazendo, a gente está, compensando o carbono, que a gente está fazendo, aí quando você vai ver, o indivíduo, produz muito mais, carbono, do que de fato, está sendo preservado, e assim, vamos ter, uma coisa muito clara, se, no nosso país, se as empresas, tivessem mesmo compromisso, elas faziam um fórum, chamavam o presidente da república, chamavam o ministro do meio ambiente, chamavam o congresso nacional, e sentavam, e olha, a gente precisa fazer aqui, um acordo, ou uma espécie, de entendimento nacional, com relação ao meio ambiente, você acha que vão fazer? Nunca, porque, eles vão precisar, eles vão ficar só no discurso, porque vão precisar, uma hora ou outra, devastar uma área aqui, permitir que outra, seja ali invadida, do que assim, se você ver a Vale, ela tem várias invasões, no nosso território, a gente tem visto isso, né, exploração de minério, nos territórios, e consequentemente, poluindo, devastando tudo, e aí, eu vou fazer uma, uma coisa aqui, mudando um pouco de assunto, mas permanecer no meio ambiente, eu fui participar de uma atividade, na, numa faculdade de direito, é, lá em, em Salvador, e aí, estava eu e um, e um procurador da república, lá de Salvador, que inclusive, estava vendo aquela questão, da, do, do Rio dos Macacos, né, a gente conversando ali, e aí, ele falando, né, que, quando falou dessa questão, de mineração internazindígena, e tal, e inclusive, não quer uma questão, da prefeitura de Salvador, ele falava, né, de uma espécie de compensação, de um acordo, de um entendimento, que ele havia, que se assim, se seguisse a legislação, estava tudo bem, aí, eu cheguei, e depois que ele terminou de falar, eu falei, olha, desculpa, eu vou divergir de você, se a legislação fosse tão boa, se ela fosse tão garantidora, e cumpridora, né, de tudo, a gente não veria uma Mariana da vida, a gente não veria um Sobradinho da vida, o que a gente não quer, isso dentro das nossas comunidades, se você acha que a legislação é suficiente, então diga para aquelas famílias, então, é isso que a gente tem que sempre, é dizer, a legislação nossa, não é avançada em nada, ela pode ter, ser bonita no papel, mas avançada em si, não é, porque se ela fosse avançada, ela fazia mudanças, que são necessárias, e a gente não tem visto mudanças, né, o que a gente tem visto é, o desmatamento, ele fica sempre, ele está sempre oscilando, ou ele aumenta um pouco, ou aumenta muito, mas ele sempre tem tido uma constância, então, a gente tem visto que a legislação foi criada, ela é simplesmente para poder dizer, a gente está fazendo alguma coisa, ajuda a gente aqui, invista, pode ficar tranquilo, que a gente está fazendo o nosso papel, e a gente tem visto que é simplesmente falácia. Concordo com tudo que você falou aqui, inclusive, quando eu tive a oportunidade de olhar um pouco a cópia, eu fiquei assim, me senti até um pouco, um pouco não, me senti bastante indignada, eu falei, gente, pelo amor de Deus, olha, cheio de gente rica nesse evento, assim, rica de verdade, bilionária, olha quanto eles vão doar para isso, para dizer que estão ajudando em alguma coisa, e eu pensei no mesmo termo que você usou, achei genial, é só para inglês ver mesmo. Eu vou passar para a Jaqueline, porque ela quer fazer uma pergunta. Não, na verdade, eu quero fazer só um comentário, complementando, o problema, a gente fala, até liderança política, na verdade, é preciso uma política de Estado, porque não é nem só uma liderança, é preciso uma política de Estado consolidada, não uma política de governo, porque entra governo e sai governo, e você desmanta. Então, assim, é preciso uma política de Estado. E aí, o que me veio aqui, que ontem saiu aquele, em relação à COP, que o governo brasileiro, na verdade, recebeu os dados do PRODES, o projeto de monitoramento do desmatamento da Amazônia legal para o satélite, há 15 dias antes da COP, só que escondeu os dados, e na verdade, ontem saiu, e você teve um aumento de 21,97% do desmatamento na Amazônia, Amazônia, 13.235 quilômetros quadrados, para se as pessoas estão ouvindo a gente, às vezes não pensa a proporção, mas não tem a dimensão do que essa proporção significa, 13.235 quilômetros quadrados, é muita coisa, é muita coisa. Então, assim, você vê que, você define que está tendo uma política de governo, mas você muda, um governo muda a outra. E enquanto não juntar realmente a sociedade civil, não ser ouvida essa sociedade civil para uma política de Estado, você vai ter realmente ações, como você disse muito bem, para inglês vir, porque são ações pontuais. Então, eu achei perfeito. A Alice, acho que ela vai falar um pouquinho, um assunto também que eu acho que é importante a gente tocar, até porque a gente está numa universidade, e eu vou interromper aqui, eu só queria colocar essa observação, que realmente, ou a gente tem uma política de Estado que envolva a sociedade civil, ou a gente vai continuar tendo uma luta que não vai parar nunca, né? Então, era esse o comentário que eu queria fazer. Muito bom, gente, eu estou adorando esse papo, mas o que eu queria ouvir de você, Carro, é que quando eu fui fazer as minhas pesquisas, a seu respeito, eu pude ver como você é engajado na questão estudantil com relação aos indígenas, aos quilombolas na União, como esses grupos, essas minorias, têm sido afetadas pelo descaso do nosso Estado, principalmente desde 2016, com o golpe. Eu queria saber a sua opinião sobre a formação escolar indígena, que é uma coisa que a gente que está de fora não tem muito conhecimento e também, por outro lado, trazer mais para as questões do ensino regular, das escolas públicas e agora o ensino superior, né? A gente sabe que existe a Lei 11.645, que estabelece a obrigatoriedade da inclusão no currículo oficial da rede de ensino à história e à cultura indígena, assim como a cultura e a história chamada afro-brasileira, mas, na prática, como que a gente está fazendo isso? Porque a gente só vê os indígenas na história do Brasil, por exemplo, quando tratamos de uma narrativa do colonizador. Quando a gente fala da chegada dos brancos aqui, do seu encontro, do seu momento de alteridade com os indígenas, das dificuldades que eles enfrentaram para colonizar, dos chamados levantes ou das revoltas indígenas e algo esporádico. Não tem sequer uma disciplina obrigatória que trate dos estudos indígenas na UERJ. E eu identifico isso como um grande problema, considerando que a nossa fama é de uma universidade vanguardista. E como a gente sabe, nós estamos ali muito próximos de uma aldeia, que é bem conhecida, muito simbólica, que é a aldeia Maracanã. E assim, particularmente, falando pelas minhas vivências agora, eu não cheguei a conhecer nenhum aluno do meu curso indígena, também não conheci, não conheço, não tenho conhecimento, acredito que não tenha, pelo que eu pesquisei, nenhum núcleo de estudantes indígenas no nonandar. E isso também é problemático, porque a gente está falando dos cursos de ciências humanas, de ciências sociais. Então, assim, como que você enxerga isso? Como é a sua experiência nesse ambiente acadêmico? Não falando das questões do Estado, porque a gente já sabe como é difícil para nós cotistas nos mantermos na universidade, ainda mais quando há esse sucateamento em políticas públicas que deveriam nos auxiliar na nossa manutenção no espaço acadêmico. Mas, enfim, eu queria ouvir você sobre essas questões. Deixa eu só complementar, a gente teve, ela falou dos alunos, a gente teve um aluno indígena que ficou conhecido, ele até fez mestrado em história, que é do povo Baré, mas como também, acho que é interessante, de repente, pontuar, como isso é visto como exótico, então, na verdade, tem os dois lados, você tem que ver essa singularidade de uma luta e, por outro lado, como isso é visto como exótico, quando jamais deveria ser visto como exótico. Então, isso eu acho que é uma questão muito importante. Entra naquele famoso, como, vou usar o termo, como é que o índio usa um celular, como o índio vai andar de carro, por que o índio não está usando o cocar, como se a gente tivesse que olhar, uma coisa é a representação simbólica para demarcar esse seu lugar e a outra coisa é você achar que você vai andar o tempo inteiro em todos os espaços do mesmo jeito, como se todo descendente de alemão ou austríaco fosse andar de tirolês, então, vai todo mundo andar de tirolês, porque, afinal de contas, eu vim descendente de um alemão ou de um austríaco e eu tenho que usar aquela roupinha, ou o holandês vai ter que usar de tamanco e isso não acontece. Então, isso é uma coisa que eu acho interessante também, por isso que eu me lembrei, ela falou, porque a gente só teve conhecimento de um aluno que ficou muito conhecido, que era o Michel Baré, então, assim, no curso de história, só queria complementar. E políticas afirmativas, né, Jac? É, e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro já tem essa ideia de uma política de uma universidade que abre para essas políticas, foi a primeira universidade aqui de botar cotas para negros, então, assim, só que a gente vê muito pouco, é incrível, a gente vê muito pouco isso na universidade. Então, tem essa vivência e esse núcleo, essa luta de vocês como estudantes que eu acho que é importante falar para quem está nos ouvindo. Olha, com relação à questão da educação escolar indígena, eu sempre venho colocando que em muitos dos estados brasileiros, e aí eu vou colocar a Bahia como um exemplo também, a gente tem pouco o que a gente pode considerar, de fato, a educação escolar indígena. Se a educação escolar indígena é o modo, a prática e o processo de avaliação do nosso ensino, de fato, a gente não tem educação escolar indígena, o que a gente vai ter é uma coisa muito parecida e o que a gente pode chamar de educação como é que eu posso dizer, diferenciada, eu não posso dizer nem específica, a gente pode ter uma educação diferenciada que chega muito próximo do que a gente pode chamar de educação escolar indígena, mas nunca pode ser educação escolar indígena. Por quê? Porque se educação escolar indígena, como eu disse, é o fato de eu ensinar do modo do povo pataxó, e eu vou colocar exemplo que é parte da minha visão, do modo ensinado do pataxó, do modo, inclusive, de como a gente avalia esses estudantes, uma vez que eu utilizo sempre o mecanismo do Estado para poder fazer o modo ensinar do Estado e o modo avaliar do Estado, eu não tenho uma educação escolar indígena. se a gente partir desse pressuposto, a gente não vai ter e a gente não pode ficar nessa ilusão de que a gente tem. Eu sempre vou afirmar e alguns são muito críticos com esse posicionamento meu, mas a gente tem que parar dessa ideia de dar o tal do jeitinho brasileiro, achar de que a gente tem que fazer uma coisa meio exótica, meio estranha aqui e está tudo bonito, está tudo certo. porque o que a gente tem visto é assim, como eu posso de fato fazer uma avaliação do meu modo se eu utilizo a mesma metodologia que é utilizada pelo não indígena, que é aquela velha prova com a pontuação ali e o aluno tem que chegar àquela pontuação, se não chegar está reprovado, sim, qual a diferença então? Ah, porque tem a língua. Nossa, só porque tem a língua, certo, nas escolas não indígena tem o inglês, poxa, tem duas línguas, opa, então eles são diferenciados também, são específicos, então a gente tem que partir para essa análise para a gente poder então de fato fazer a comparação, se a gente tem de fato uma educação escolar indígena ou não. E aí a gente vai ter muitos desafios e o principal deles vai sempre perpassar pelo ensino superior, porque se a gente não fazer um processo, eu não sei se a palavra certa é essa, mas eu vou utilizar a capacitação de profissionais para poder de fato ensinar dentro das nossas comunidades, a gente nunca vai ter uma educação escolar indígena de fato, a gente vai ter esse modelo estranho que a gente tem, que é uma coisa que o brasileiro, como eu falei, o brasileiro gosta de fazer essas coisas, sem fazer uma coisa muito exótica, muito diferente, unir tudo e fazer aquele balaio de gato, como a gente gosta de dizer, aquela coisa estranha e colocar penduradinho lá, está muito bonito, até isso aí e está lindão, e não é, não dá para a gente poder pensar desse jeito, então a gente precisa pensar de fato nesse processo. Com relação a isso, a gente tem a faculdade, a universidade estadual de Mato Grosso, como a pioneira, ela lança o primeiro curso de licenciatura intercultural indígena, primeira turma, e aí depois, isso não quer dizer que não tinha estudantes indígenas de outros cursos em outras faculdades e universidades, não, eu estou falando que a gente tem uma estadual que ela vai fazer o primeiro curso de licenciatura específica, é uma licenciatura intercultural indígena, que aí ela vai fazer essa primeira turma, depois isso é disseminado pelos outros estados, e a gente vai ter muitos estados, e aí hoje o principal estado que a gente tem visto, e aí talvez não o estado, mas a principal a universidade, é a Universidade Federal de Minas Gerais, que ela tem um processo seletivo sempre recorrente, inclusive com alguns avanços interessantes, ela tem a licenciatura de etnomatemática, ela vai ter a licenciatura intercultural em ciências sociais, vão ter alguns cursos interessantes, algumas licenciaturas, então ela avança muito nesse sentido, pelo menos, como eu não pesquisei muito a fundo para poder conhecer outras iniciativas, eu tenho essa como referência pelo conhecer um pouco desses encontros, essas trocas de informações que a gente tem com os estudantes indígenas, e aí quando a gente vem falando desse meio acadêmico, de fato a gente vem fazendo uma luta muito grande, porque o que a gente já conseguiu de avanço é a lei que instituiu a escola da 12.711, se eu não me engano, se eu tenho uma memória ainda boa, mas é ela, quando ela institui as políciações afirmativas que a gente chama de cota, ela vai fazer uma coisa bem interessante que é exatamente abrir essas portas, e aí não foi benéfica nenhuma de governo, muito menos de legislador, foi uma luta constante dos movimentos sociais, porque o que a gente tem visto é, não dá para você pensar, e lembra quando eu falei, eu gosto sempre de fazer uma historiezinha antes, para poder a gente chegar nesse aspecto, olha, se a gente não tem uma educação de qualidade lá nos nossos primeiros anos, como é que você vai conseguir em quatro anos recuperar oito anos? Isso é impossível, a gente não tem condições de fazer isso, então imagine a gente disputar com quem tem uma educação regular, tranquila, uma educação onde todo dia você tem um professor encontrando ali, enquanto a gente tem aula dia sim e três dias não, você imagina isso, imagina que a gente vai ter material didático que está muito defasado e a gente ainda fica naquela que a escola pública sabe muito bem, aquela situação de dividir livro, hoje, nesses últimos tempos aí, esse negócio de comunidade tem avançado bastante, porque a gente tem dividido livro com a beleza, junta aquele batalhão de estudantes para poder dividir um livro, faz um rodízio aí, cada dia na casa de uma ou cada hora para poder dar conta, então é isso que a gente tem hoje, imagine esses estudantes conseguindo disputar com estudantes que estão em quem está em uma escola particular, onde a hora do almoço está certinha, tem um lanche gostosinho, muito bom lá, porque tem a lanchonete que ele pode pagar o lanche muito bom, está com a barriguinha cheia, então ele consegue pensar no que ele está escrevendo e não a barriga dele falando com ele, olha, come, 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 estou com fome, coloco alguma coisa aqui, porque é isso, quem está em escola pública é isso, a gente perde mais tempo pensando no que a gente vai comer do que de fato o que a gente está aprendendo, gente, isso é muito claro, a gente vive num país que é desse jeito, é a nossa realidade, às vezes as pessoas não param para essa realidade, aí você vê, quem está em escola pública vai ter sempre uma dificuldade maior, e aí eu gosto sempre de dizer que a gente não pode também colocar que é tudo, a gente vai encontrar estudantes que vão conseguir dar conta de ser excelência, mesmo nesses contextos, todos vão, eu acho que a gente, o que a gente não pode querer fazer, o que sempre é feito pela nossa sociedade, que é tentar generalizar, é achar que todo mundo é igual, e a gente não pode passar parte por isso, a gente tem que entender, o nosso país ele é plurinacional, isso pode estar muito claro, a gente tem vários povos indígenas, vários povos tradicionais aqui, isso tudo compõe o nosso país, e aí a gente vai ter também várias realidades sociais, e ela vai compor o nosso país, a gente não pode esquecer nunca disso, então não dá para a gente poder pensar que cota, ela é um privilégio, todo mundo tem dito isso, ou todo mundo não, eu vejo muitas pessoas que fazem um debate contra as cotas, sempre dizendo que é um privilégio, olha, privilégio é você que tem o que comer, está na sua casa, você tem onde dormir, com tranquilidade, você não tem que ficar pensando que você tem que às vezes ajudar o seu pai no trabalho, para poder ter alguma coisa em casa, então assim, é muito fácil isso, isso sim é privilégio, privilégio de estudar em escola com o Marquense, como já ouvi, eu fazia um debate com o menino, e aí deixa eu abrir esse parênteses aqui, eu estava no Congresso Nacional, na mobilização em julho, estava lá participando da mobilização, e aí por um acaso saí de um corredor, estava indo para outro, e me parece um estudante, todo arrumadinho, bonitinho, com palitozinho, gravato, e aí ele chega para mim, então deixa eu conversar com você, eu falei, está lá, vem bagaceira, deixa eu conversar com você aqui, eu vi que você está discutindo sobre a questão da universidade, eu falei, é isso mesmo, você é estudante, eu falei, sou, eu falei, que bom, vem cá, o que você acha dessa proposta nossa que está aí, que é a proposta das pessoas que podem pagar a universidade, eles pagarem, recebem um vouch, não sei o que, aqueles que não podem pagar, e tal, o que você acha disso, não é interessante, você não vai conseguir garantir que tanto aquele que pode pagar, quem pode, para poder financiar a universidade de qualidade, e eu só ouvindo, balançando a cabeça, e tal, ele terminou de falar, eu falei, você é da Marquise, que ele falou, eu sou da Marquise, eu falei, você sabe de uma coisa, você sabe o que seria melhor, é que todas as nossas escolas, elas fossem a Marquise da vida, que os estudantes pudessem ter a mesma qualidade que você tem, todos pudessem ter, que aí, a gente não precisaria ter universidade particular, a gente não precisaria ter um financiamento tão gigante, para a gente poder ter uma educação de qualidade, se a gente teria uma educação básica, já de qualidade, então, se a gente tivesse isso, com certeza, a gente não precisaria disso, você poderia ter certeza, se a gente tivesse muitas marquises, todos os estudantes tivessem condições de estudar em uma escola, que a gente sabe que é excelência como essa, a gente teria, aí ele olhou para mim, é, concordo com você, de fato, é verdade mesmo, e aí, eu queria só contar essa historinha, para a gente poder entender que o que a gente está querendo, na hora que a gente faz a discussão com relação à cota, é compreender que a gente precisa fazer uma reparação histórica, e reparação histórica, gente, fica muito longe daquela discussão que eu já ouvi, muita gente fala, ah, é porque a gente sempre, a gente não é aquelas pessoas, como é que a gente vai pagar dívidas, olha, não estou falando que você vai pagar dívida, quem vai pagar dívida é o Estado brasileiro, o Estado brasileiro tem uma dívida, não são as pessoas, esqueçam isso, gente, não é as pessoas, não, quem tem a dívida histórica, é o Estado brasileiro, ah, mas aí é o nosso imposto que vai ser utilizado, é com o nosso dinheiro, calma aí, o seu dinheiro, você tem para se alimentar, o que você paga de imposto, é imposto, não é o seu dinheiro, aquele dinheiro não é seu, às vezes a sociedade tem uma ideia, ah, que era meu dinheiro, não, o dinheiro é do Estado, você entregou o Estado, existe aquela figura toda, que é o Estado brasileiro, que você entregou o recurso, você tem que pagar isso, você tem que garantir para você também, é ter algumas garantias, você abre mão de alguns direitos, é para você ter, é, é, alguns outros direitos, então acho que é importante as pessoas compreenderem isso, e aí fica sempre naquela, naquela velha discussão, ah, é porque está usando o meu dinheiro, não, está usando o dinheiro do Estado brasileiro, você, é, pagou o imposto, o imposto já foi pago, olha, desculpa, aquele dinheiro não é seu, e você não consegue nem identificar para que, onde foi aquele dinheiro, às vezes você já até utilizou todo o dinheiro, e você nem sabe, porque é isso que acontece na, na maioria das vezes, então, eu acho que a gente tem que ter uma concepção, de que essas políticas são necessárias, mas eu, eu, o que a gente vem discutindo é, não adianta a gente conseguir entrar, que eu acho que é isso que eu trazia, é, logo no início, que a gente conseguiu entrar na universidade, mas o permanecer está difícil, né, a gente tem um governo, inclusive, que tem desestruturado a educação de modo geral, que para ele, a prioridade é fazer armamento, ou seja, é, 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 dar dinheiro para o exército, o exército tem uma, uma, hoje um orçamento bilionário, para poder fazer a defesa de um território que, vira e mexe traficante, entra com arma, entra com droga, e eles não conseguem fazer a proteção, se um outro país tivesse, quisesse invadir, já tinha invadido há muito tempo, então, para que a gente fazer um investimento tão grande e bélico, é, numa, numa força, uma força armada, que não consegue nem cumprir o seu papel de fato, a gente tem visto, e o engraçado foi, quando houve aquela, aquela primeira situação militar, no governo Bolsonaro, foi bem no início, quando houve aquela situação lá em, na Venezuela, que começou aquela coisa toda, e foi proibido, né, a questão da transitar os aviões ali, e aí, é, o, o, o governo brasileiro, né, com aquela folga toda, ah, vamos mandar os caminhões lá, para poder levar a alimentação, porque foi proibido, mas a gente vai, não sei o que, e manda aquele negócio, e mandou várias tropas lá para a fronteira, e aí, a Venezuela pega, e coloca vários, é, batedores dele de avião, aquelas baterias antiaéreas, coloca todinha, inclusive, elas, é, são russas, ou seja, tecnologia muito avançada, e o, e o Brasil não consegue colocar os aviões ali, os aviões são impedidos, inclusive, de se aproximar da fronteira, e aí, já aparece um dado interessante, o Brasil tinha bala suficiente, para um dia de guerra, e depois, não teria condições, mais nunca de fazer um tiro, então, a gente vê que o investimento é tão grande, numa coisa dessa, é, para depois você ver que você não tem nada, ou seja, para onde de fato está indo esse recurso, é para tecnologia, de fato, é para poder fazer investimento, na proteção, nosso tempo, não, ao contrário, o que a gente tem visto, que é para poder comprar picanha cara, picanha de trinta e poucos reais, mentira, é de cento e poucos reais, gente, é para isso, né, a gente ter champanhe caro, para poder generar o bebê, é para poder ter cerveja, para comer, gente, por favor, recurso utilizado para essas coisas, dinheiro público utilizado para essas coisas, e por que não investir na educação, quantos bilhões estão sendo tirados da educação, se a gente fizesse investimento na educação, a gente não precisaria de armas, vocês podem ter certeza, a gente sempre foi um país que nunca invertiu em armamento, e foi o país mais respeitado, inclusive é o país que faz a abertura da ONU, não é porque a gente é o mais poderoso, não, é porque a gente tem o armamento mais poderoso, não, a gente tem a melhor diplomacia, a gente tem o melhor conhecimento, é a cabeça nossa, é o conhecimento que nos levou a ser o status que a gente tem de país, então, portanto, o que a gente tem que investir de fato na educação, a gente não tem isso, a gente tem um programa, que é o programa Bolsa Permanência, que financia a Bolsa para os estudantes indígenas quilombolas, que desde 2019 o programa está fechado, tem estudantes entrando na universidade, e tem desistido porque não sabe como se manter, é muito fácil você dizer, vai, se vira na cidade, mas quem sai de um quilombo, e sai de uma comunidade, onde você tem ali todo o seu amparo, você tem um custo muito baixo, que a gente vive na nossa comunidade, o custo aqui é quase zero, dentro da nossa comunidade, porque a gente consegue produzir as coisas aqui, a gente consegue ter o nosso recurso aqui, mas quando você vai para uma cidade onde o aluguel, hoje eu pago um aluguel em Salvador, mesmo nem estando lá, incrível que pareça, eu não estou lá, mas eu pago um aluguel de 700 reais, 800 reais agora, não aumentou, tá 800 reais, eu pago um aluguel de 800 reais, aí você imagina, eu recebo uma Bolsa de 900 reais, essa é a Bolsa da permanência, para poder manter, como eu faço parte de um grupo de pesquisa, é mais 400 reais, então aí, somando é 1.300 reais, e pago 800 de aluguel, aí você imagina, 800 de aluguel, isso é só para poder morar, eu tenho água, eu tenho luz para pagar, eu tenho transporte, eu tenho que fazer a pesquisa, portanto, eu tenho que fazer, eu tenho que utilizar esse recurso, para poder fazer isso, então você imagina, estudar nesse país é extremamente caro, é muito caro, e a gente não tem perspectiva de governo abaixar o valor do custo da educação no país, que é o que a gente deveria investir, é exatamente nisso, a gente deveria baratear a educação, ao contrário, o que a gente tem tido é ao contrário, então desculpe fazer a fala tão longa, mas eu precisava fazer isso, porque a gente tem uma situação deplorável no nosso estado, onde a gente, no nosso país, é onde a gente tem muito mais preocupação em dar recurso para uma Forças Armadas, do que a gente armar o pensamento dos nossos. Até porque, Canro, armando o pensamento dos nossos, essa farra com certeza não se manteria por tanto tempo, não é? Exato. Eu achei sua fala muito importante, inclusive com relação à divisão de material em escola pública, eu estudei em escola pública a minha vida inteira, eu não sei como é estudar em escola particular, nunca tive essa experiência, e é exatamente assim, e a gente passa por situações, às vezes, que a gente está esperando lanchar na escola, porque em casa a situação está desfavorável, eu já passei por esse tipo de situação, não que eu gosto muito de comentar, porque é o particular da pessoa, eu acho que também não precisa expor esse tipo de coisa, mas é uma realidade, é uma realidade, você às vezes está vendo ali, tem toda uma espécie de reclamação, sobre os alunos de escolas públicas, mas a realidade vivenciada por esses alunos, é algo, é muito difícil, a realidade da violência, da fome, do desemprego, do desamparo por parte da família, porque a família também não tem estruturas, então eu achei muito bom a gente ter, te dou a oportunidade de ouvir você, foi muito bom, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas eu quero agradecer de coração, eu agradeço muito a Jaque, agradeço muito a você, por essa oportunidade de te ouvir, de compartilhar tanto conhecimento com a gente, e de enriquecer tanto o nosso podcast, essa sessão de debate, que foi maravilhosa, e eu queria passar para você mais uma vez, para as suas considerações finais, o que você gostaria de compartilhar com a gente, se tiver algum projeto para divulgar também, mas desde já eu deixo o meu agradecimento aqui a você e a Jaque, muito obrigada. Eu quem agradeço, eu acho que esses espaços são importantes para a gente, para os povos indígenas, porque às vezes o que a gente precisa exatamente é o espaço de fala, a gente tem feito uma luta constante para poder tentar ocupar os espaços, para poder trazer a nossa realidade, trazer a nossa luta, para que as pessoas compreendam, porque o preconceito é exatamente parte da falta do conhecimento, que a gente quer trazer o conhecimento da nossa luta, o que a gente faz, o que a gente tem brigado, para que as pessoas compreendam. Eu sempre venho falando que tudo vai permear por uma coisa muito clara, que é exatamente a falta de conhecimento, então trazer esse momento aqui, esse espaço para a gente poder bater esse papo, é importante para isso. E aí, aproveitar, como você falou, a gente está numa luta, uma luta dos estudantes indígenas quilombolas, pela permanência da universidade. E não se trata simplesmente da bolsa, que é o que a gente está sempre fazendo, a referência, porque se a gente não faz isso, as pessoas têm uma concepção sempre equivocada sobre as lutas nossas. Quando a fala da luta indígena, acha que a gente está lutando por terra. Quando fala da luta dos estudantes, estão achando que a gente está querendo mais bolsa. Ao contrário, o que a gente está querendo é a garantia de um direito, um direito constitucional, de a gente poder ter o nosso território, um direito constitucional de a gente ter uma educação, e a gente possa ter uma educação de qualidade, como a gente sempre vem trazendo, é importante esse processo. E aí, agradecer imensamente esse espaço, esse bate-papo. Peço desculpa, inclusive, por a gente fazer tão corrido, e a gente está nessa corrida toda, mas fazer a militância não tem sido fácil, porque a gente sobreviver nesse espaço é muito complicado. A gente sempre tem que, como diz, matar um leão aqui, deixar mais dois amarrados ali, e já de olho, mais três que estão lá na frente. É bem essa briga que a gente tem feito. A gente sai de uma luta, e aí eu sempre estava na luta muito mais territorial, na luta pelos nossos territórios aqui. Eu me afasto um pouco da luta territorial, fazer a luta acadêmica, porque a gente vê que a gente precisa ir para outros espaços, fazer outras lutas, porque não é fácil o que a gente vem fazendo depois desses anos. Então, é muito obrigado, agradecer imensamente a vocês, esse espaço aí, e agradecer a todos os ouvintes, todo mundo que está ouvindo aí, acho que é importante. E pesquise mais um pouco, conheça mais um pouco, futuramente a gente quer lançar alguns canais, exatamente para que as pessoas possam buscar informações, buscar um pouco mais de conhecimento sobre os povos indígenas, sobre a nossa luta, porque eu acho que é importante, a gente futuramente está pensando nisso aí, mas como eu gosto de dizer, um pouco mais para o futuro, porque nesse momento agora ainda estamos aí na briga ainda, territorial gigante, e a luta pelos nossos direitos. Obrigado. Eu vou passar para a Jaque, agradeço mais uma vez, Carro, muito bom a tua fala. E a gente também está nessa luta, claro que diferente de você, mas a gente está apoiando, dentro das nossas possibilidades, a gente tem vários projetos no LPPE, e eu acho isso muito bonito. Eu gosto muito de fazer parte do LPPE, porque a gente está sempre lidando com essas causas que são importantes, e que as pessoas não têm conhecimento, muitas vezes. A gente está com o projeto de criação da Jaque, que é o Cosmogonias Decoloniais, é um projeto muito importante, que vai trazer um pouco da história, e da visão indígena de diversos grupos, porque também quando a gente fala de mobilização indígena, a gente está falando de política, a gente precisa entender que existe uma diversidade cultural no nosso país, e não tomar seis por meia dúzia, porque não é a mesma coisa. Existe uma diversidade, e a gente precisa estudar, como você falou. E eu gostaria de passar agora para a minha querida coordenadora, para ela fazer essas considerações finais também, sobre o debate, e também dar recados. Não tem nem muito o que falar, porque você trouxe exatamente aquilo que a gente queria, e você falou exatamente a ideia que a gente tinha. A gente precisa trazer conhecimento, esse conhecimento tem que entrar na universidade, é um dos espaços de luta, é a universidade, porque é isso, a universidade você forma, seja um professor que vai dar aula do curso de História, mas também seja um advogado, seja um médico, seja um matemático, seja um físico, não importa. E esse conhecimento, eu sempre me incomodei muito quando você fala que cada um fica estanque na sua área. Não, o conhecimento é maior, ele é muito mais abrangente, e ele envolve uma questão essencial. Como eu costumo dizer, um arquiteto não vai construir um prédio isolado, ele vai construir o prédio dentro de uma cidade. O médico vai tratar de pessoas. Então, a ideia de uma sociedade, ela se sobrepõe à ideia de que você tem o seu ofício. Esse ofício, ele só existe quando você se relaciona com o outro. Então, assim, eu achei perfeito o que você colocou, achei muito importante que a gente traga essas reflexões para a universidade, que traga também esse outro olhar, que é, esse não é a luta do outro, como eu falei, mas é uma luta nossa, porque nós estamos nesse mesmo espaço, nós não estamos em outro espaço. Então, eu acho que isso aí foi muito bacana para a gente, porque por mais que a gente estude e conheça, existe um seu espaço que você está vivenciando, e você pode trazer essa luta para a gente. Então, eu quero te agradecer muito, porque espero que isso alcance muitas pessoas. Sinceramente, eu espero que esse programa leve a reflexão de muitos, a compreensão. Eu tenho uma vontade muito grande, que principalmente aqueles que estão na educação básica, que eu acho que a gente tem que formar uma geração nova. Só fazendo um adendo, hoje eu vi uma coisa que me deixou chocada, que foram alunos do ensino médio, questionando uma professora de história, porque ela deu conceição evaristo, porque dizia que na Bahia, se não me engano, isso aconteceu na Bahia, porque essa dor do outro não lhe dizia. Como assim a dor do outro não lhe diz? A começar, que a empatia, ela é um aspecto que deveria ser inerente ao ser humano. Então, como assim a dor do outro não lhe diz? Esse outro não está distante de você. Então, eu acho que essa geração, eu me preocupei, eu falei, que geração é essa que nós estamos formando? Então, se a universidade vai formar aquele que vai ensinar essa outra geração, então, esses que estão na universidade, eles têm que compreender, e os que estão na educação básica também têm que ter pelo menos a possibilidade de conhecer. esse é o nosso pensamento quando nós fazemos os projetos na LPPE, quando ela falou do projeto de cosmogonias decoloniais, foi engraçado que você falou da cosmovisão, que são os termos ocidentais, é verdade, até para falar de decolonialidade é interessante que a gente importa também termos e conceitos, como eu vi outro dia, você tem um congresso decoloniais em que os preços são exorbitantes e se fala em outra língua, e aí você fala assim, realmente, que decolonialidade é essa que você traz de fora? E foi engraçado que quando você falou cosmogonias, eu até anotei porque eu usei cosmogonia, mas a ideia até desse projeto era trazer o seguinte, quer dizer, quando você fala hoje, e aí foi aquela ideia do bem viver, quando você fala de hoje, na verdade, você está falando de um hoje que tem raízes na própria visão de mundo, de cada povo, e que se a gente segue uma, aí vou usar o termo de novo, uma cosmogonia ocidental, que a gente fala tanto aquela cosmogonia greco-romana, judaico-cristã, que a gente fala como sendo nossa, mas na realidade, cada povo tem a sua forma de ver, e é preciso entender também que você não tem um único povo, nesse projeto do Cosmogonias Decoloniais, em que a gente chama na verdade, Caminhos de Abia Yala, em que a gente entende que é uma posição política, em que você traz essa forma de ver o mundo e você traz também para um aluno, para o professor, o contexto desse povo, onde ele está, qual é a história, então, tem um lado lúdico que é trazer um pouco desses mitos de origem, vamos falar assim, vamos chamar desse mito de origem, mas também fazendo que se entenda que você tem uma pluralidade, que foram questões que você colocou muito bem aqui várias vezes. Então, a gente na LPPE, e aí a Yala fala do convite, então eu convido até quem quiser ouvir, a gente começou, quando a gente começou eu não tinha nem, vamos dizer assim, representantes de povos indígenas e de repente eles começaram e eu comecei a falar com um, falar com o outro e eles mesmos estão trazendo a sua fala, a sua forma de expressar isso e a proposta nossa é um pouco essa também. Então, eu só tenho a te agradecer que eu espero sinceramente isso, como eu falei, que isso chegue a muitos, acho que essa discussão que está muito na mídia é uma maneira superficial, a ideia do marco temporal ficou muito marcante, a ideia da COP26, a questão do meio ambiente, mas que as pessoas reflitam. Então, é isso que eu queria dizer para você e dizer que quando você quiser participar mais e falar mais, eu acho que é importantíssimo para nós como historiadores, eu falo como historiadora e historiadora que eu quero dizer que eu estudei sempre em escola pública desde que na minha época era chamado primário até o doutorado, então eu sempre fui de escola pública e eu acho que a educação tem que ser pública sim, eu vou lutar sempre por uma educação pública de qualidade em todos os níveis e eu acho que como historiador a gente tem essa obrigação, sabe, como disse a Alícia na UERJ e em outros lugares, você tem matérias eletivas que vão falar, embora você tenha uma lei, porque a lei 11.645 de 2008, ela diz que você tem que ter também estudo da cultura indígena e no entanto a gente, a mesma dificuldade que foi com o ensino de África, história da África, que durante muito tempo foi uma disciplina eletiva, e só depois virou uma disciplina obrigatória, na verdade a gente deveria começar a pensar nos cursos de história, de ciências humanas de modo geral, que essa deveria ser uma disciplina obrigatória, deveria ser obrigatória em todos os cursos. Então, eu acho que essa é uma reflexão que a gente tem que levar também para a nossa formação como historiadores e para os professores que vão na sala de aula, que se eles estiverem nos ouvindo também, e que eles pensem como eles estão passando essa história de uma reprodução de portugueses que chegam e trocam espelhinhos como se fosse uma relação de bondade ou de submissão, e aí você coloca aqueles povos indígenas que não aceitaram essa submissão como rebeldes, como violentos, como canibais, que é o que sempre você demonstra. Então, eu acho que só fechando isso, acho que é o papel nosso como historiador também refletir e a gente só consegue refletir se a gente fizer o que você falou muito bem, né? Vamos ouvir o outro. Eu quero te agradecer muito, pedir desculpas porque ele era para ser mais curto, mas ele ficou tão rico esse debate que a gente acabou falando muito. E eu quero agradecer a todo mundo que está nos ouvindo, agradecer a Alicia que foi, que deu a ideia de nós fazermos esse debate e é uma preocupação dos nossos bolsistas também. Então, agradecer a Alicia, agradecer a toda a estrutura, esse podcast, ele é feito também com o apoio do Audio Lab UERJ, que é um setor da Faculdade de Comunicação Social, que dá um apoio técnico e a toda a equipe, todo o trabalho que é feito no laboratório e dizer que todos podem nos acompanhar. Eu tenho muito tema, muita coisa rica que acontece não só no podcast como em outros espaços que nós temos no laboratório. Então, muito obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho